Oi gente, hoje eu vim trazer aqui pro canal mais um vídeo de comprinhas, este é o vídeo de compras do mês de julho e vou tentar filmar um pouquinho lá no supermercado e depois eu vou filmar os produtos aqui em casa quando eu cheguei de volta e dizer os preços para vocês e o valor total da compra. Então, bora pro vídeo! Don't wanna waste what's left Storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays E on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Uma hora depois Já cheguei lá das compras Filmei um pouquinho pra vocês E agora eu vou estar Arrumando os produtos na mesa Depois vou estar Falando os preços de cada coisa E o valor total que deu Vou higienizar Higienizar todos os produtos Claro Vou passar álcool Mas não vou filmar Pra o vídeo não ficar muito grande Então Daqui a pouco eu volto Pra mostrar os produtos Arrumados na minha mesa Alguns momentos depois Aqui está a metade Das minhas compras Arrumei aqui na mesa Pra mostrar pra vocês Comprei quatro pacotinhos Desse feijão mineirinho Cada um foi R$3,59 E comprei um desse feijão preto Aqui Alfa Esse foi R$5,99 Feijão preto está muito caro Aqui na minha região Também acho que é todo o Brasil Nem mais E esse mineirinho aqui É um feijão todo misturadinho Eu gosto bastante dele também E é mais barato Comprei dois pacotes De 5kg Do arroz sepé E um do arroz figueira O arroz sepé Foi R$15,50 E o arroz figueira Esse aqui Foi R$17,15 Comprei um pacotinho Do café pilão De 250g Ele foi R$4,15 Comprei dois pacotinhos De leite em pó Dessa marca CCGL Todos dois são de 400g Ele estava no valor De R$8,49 Comprei três Quilos Cada pacotinho De um quilo Três quilos De farinha de trigo Sem fermento Cada uma Foi R$3,20 Comprei esse pacotinho De ovo maltine Ele foi R$8,79 Eu estava doida Para poder Fazer um leite Com ele Comprei Nessa compra Comprei Um potinho De Todd De 400g Ele estava No valor De R$5,59 Comprei Dois quilos De macarrão Al dente Ele estava No valor De R$3,99 Cada um Comprei Comprei um pacotinho De um quilo De açúcar Refinado Estou R$2,75 Comprei um pacotinho De um quilo De sal Que foi R$2,75 Comprei um pacotinho De milho De pipoca Que foi R$1,99 Comprei Quatro litros De óleo Óleo Soia O óleo Foi R$4,35 Cada um Comprei Esse azeite De 500ml Ele foi R$8,19 E nessa compra Eu não comprei ovo Na outra compra Eu comprei Uma cartela De ovos Brancos Mas As minhas galinhas Aqui de casa Começaram Voltaram Botaram ovos Então Não precisamos Comprar ovos Nem tão cedo Agora eu vou estar Colocando a segunda Remessa de coisas Para mostrar Para vocês Aqui está A segunda Remessa de coisas Que eu comprei Então vamos lá Comprei Esta Bananada Esta Bananada Foi Se não me engano R$2,99 Ou R$3,99 Comprei Dois sachês Desse De 1kg De Maionese Cada um Foi R$7,59 Comprei Este ketchup Ele foi R$3,59 Comprei Este molinho Aqui para experimentar Em molho Cheddar Ele foi R$3,89 Comprei Duas caixinhas De leite condensado Dessa marca Aqui Vaquita Nunca usei Mas Comprei Comprei Para testar Mais barato Também Esta foi R$3,89 Cada uma E esta Da Piracanjuba Foi R$4,35 Cada uma Comprei 4 caixinhas De creme de leite Cada uma Foi R$2,09 4 caixinha 4 caixinha de leite Cada uma Estava Custando R$4,35 Leite Está bem caro Comprei Este caldo Quino de galinha Ele foi R$2,79 Comprei Estes dois Sazon Cada um Foi R$3,99 Comprei Este colorífico Ele foi R$3,90 Comprei Este suco em pó São seis Dessa marca Frisco Cada um Foi R$9,99 E dois Desse tangue De maracujá Que eu quero fazer Uma receita Para o canal Aí eu comprei Desse tangue Que eu vou usar Aí o tangue Foi R$1,15 Cada um Comprei Fermento Biológico Para pão E pizzas Comprei Seis pacotinhos Desse Que eu quero Estar fazendo Receitas Aqui Para casa Eu costumo Fazer pizza Eu sei fazer A massa Vou ver se Eu vou estar Filmando Aqui Colocando No canal Comprei Duas Sardinhas De molho De tomate Cada uma Foi R$3,89 E esse Fermento Esse fermento Cada um Foi R$1,49 Comprei Dois pacotes De biscoito De sal Um creme crack E um creme crack De manteiga Esse foi R$3,95 E o de baixo R$3,65 Comprei Um pacote Desse biscoito De maizena Sabor coco Ele foi R$3,79 Comprei Seis miojos Cada um Foi R$1,55 Comprei Quatro Quatro não Seis pacotinhos De molho De tomate Cada um Foi R$1,29 Comprei Três pacotinhos Desta batata palha De 100 gramas Dessa marca Diferente aqui Mas ela é gostosinha Comprei Três pacotinhos Cada um Foi R$2,90 Comprei Um pacote De rosquinha Sabor de coco A rosquinha A rosquinha foi R$3,99 O pacote Dela Comprei Cinco Latinhas De milho Verde O milho Verde Foi R$2,49 Cada latinha Comprei Esta Azeitonas Verde Sem caroço Foi R$6,85 Comprei Este vinagre De maçã O vinagre Foi R$3,69 Comprei Biscoito De recheio Comprei Dois De traquinas E dois De tortinha O traquinas Foi R$1,99 Cada um E o de tortinhas Foi R$2,69 Cada um Acho que eu mostrei Tudo Daqui Agora eu vou estar Colocando Terceira remessa De produtos Para mostrar Para vocês E das minhas compras Aqui está As últimas coisas Das minhas compras Comprei Presunto E mussarela Os dois juntos Deu R$20,50 Comprei Seis Empanados Desse Da perdigão Assim Com pedinho Cada um Foi R$1,25 Comprei Esse pacote De dois Quilos De batatas Congeladas Prontas Para fritar Foi R$16,50 Esse pacote Comprei Um requeijão Quelemoso Ele foi R$4,79 Comprei Uma margarina Qualy Ela foi R$4,15 R$4,25 Alguma coisa assim Comprei Dois iogurtes Dessa marca Yofruta No sabor De coco Que eu adoro De coco Cada um Foi R$5,70 Comprei Um pacote De papel toalhas Ela foi R$2,90 No hortifruti Eu comprei Alho Cebola E tomate Comprei Também Maçã Agora Produtinho De limpeza Comprei Esse pacotinho Com Quatro Esponjas Ele Foi R$1,99 Comprei Três Pedras Sanitárias Cada uma Com uma Fragrância Comprei Esse pacote De sabão Em pó Surfe Ele foi R$6,99 Comprei Esse Uau Perfumes Com fragrância De flores De flores E folhas Comprei Ele Ele Foi R$3,85 Se não me engano Comprei Dois detergentes Cada um Foi R$1,75 Comprei Esse Esse Vídeo De dois Litros De Desinfetante De Lavanda Ele foi R$3,85 E por último Comprei Um pacote De Papel higiênico Com 12 Rolos Ele foi R$8,45 Então Foi Essas Minhas Compras Lá No supermercado Deu Este Valor Aqui R$357 R$357,30 Mas Eu passei No Hortifruti E passei Em outro Supermercado Não é Um supermercado É um lugar Que só Vende Frio Aí Lá Eu comprei A batata Congelada E o Presunto Mussarela E o Hortifruti Eu comprei Tomate Cebola A maçã O alho E No total De tudo Junto Deu R$411 Esse Foi o total De todas Minhas compras Que eu mostrei Para vocês Hoje Não comprei Nenhuma Carne Nenhum No estudo De carne Porque Eu Estarei Indo Em outro Supermercado Depois Comprando Só As carnes Para casa E Vai ser Um outro Dia Não vai Dar Para poder Colocar Nesse Vídeo Então Foi Esse O Vídeo Espero Que Todos Tenham Gostado Se Vocês Gostarem Já Sabem Deixem Um Like Se Inscreva No Canal Quem Não For Inscrito Ative O Sininho Das Notificações Para Vocês Não Perderem Nenhum Vídeo E Vocês Serem Notificados Toda Vez Que Eu Postar E Compartilhe Esse Vídeo Para Alguma Amiga Para Estar Ajudando A Crescer O Canal E Me Siga Em Todas Minhas Redes Sociais E Eu Sempre Deixo No Final Do Vídeo O Meu Instagram E Fiquem Todos Com Deus Beijinhos À À Ê À À À